Olha, sempre que a gente fala de autorregulação, geralmente vem à mente essa questão da ANBIMA, que é a Associação Nacional das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, tá? Mercados Financeiros e de Capitais. Só que a prova não está pedindo para a gente esse tipo de órgão autorregulador. Por quê? Porque ela autorregula o mercado de capitais. Então ela autorregula ali produtos de investimentos, tem o código de certificação continuada, que aí são aquelas certificações bancárias, CPA10, CPA20, CEA, que vocês já devem ter ouvido falar. Só que daí a gente tem que saber os códigos da Federação Brasileira dos Bancários, que aí é a FEBRABAN, tá? Que ela sim cria esses códigos que autorregulam o mercado bancário. O que a gente tem que saber em relação a, primeiro, essa palavrinha de autorregulação? Quando eu estou falando de autorregulação, eu jamais, pessoal, estarei falando de lei, tá? São códigos que são criados com o objetivo de você trazer o quê? Você trazer maior concorrência para o setor, maior transparência para o setor, tá? Você vai reduzir reclamações, até está escrito aqui, ó, reduzir reclamações do setor, aumentar a qualidade dos serviços, proteger o consumidor, vai trazer ética também, tá? Essa ética é importantíssima, a gente vai, inclusive, ver isso daqui, daqui a pouco, né? Vou trazer umas partes de éticas aqui para vocês. Então, basicamente, isso, né? Autorregulação é essa série de medidas. Então, a gente tem que pensar que é como se fosse um selo de qualidade, né? Os bancos que seguem a autorregulação da FEBRABAN, eles vão poder utilizar um determinado selo, e esse selo diz que o banco, ele tem um padrão de qualidade, né? Existe até aquela qualidade lá, ISO 9001, nem sei do que que é, se é água, gás, o que que é? Mas é só para a gente saber que, pô, essa ISO 9001, não sei quantos aí, representa uma qualidade, né? E aqui é a mesma coisa. Então, a instituição que pode utilizar o selo da FEBRABAN de qualidade, quer dizer que ela segue os códigos de autorregulação, beleza? E aí a gente vai ver que a gente tem um código, que ele é o código primordial, e depois tem vários normativos. Eu vou trazer para vocês. Claro que a gente não vai ver todos os normativos, a gente vai ver o principal, que é justamente esse aqui, ó, código de conduta ética e autorregulação bancária, beleza? E aí tem esses outros normativos aqui. E aí, isso, pessoal, eu quero que vocês façam um asterisco, ó. Aqui está dizendo que esse código, ele não se sobrepõe, mas se harmoniza a legislação vigente. Então, vamos supor que vocês estejam lá na prova, e aí cai alguma questão dizendo que um determinado banco, determinada instituição financeira, estava seguindo o código de autorregulação da FEBRABAN, e aí acabou de sair uma nova lei. O que que vai acontecer? E essa lei acabou alterando esse código aí. Qual dos dois vai ser válido? Qual dos dois vai valer? Claro que o que vai valer é a lei, beleza? Ele jamais vai se sobrepor a essa lei aqui. Ok. Aí temos aqui a última parte aqui dessa primeira, primeira, primeiro slide, né? As normas da autorregulação abrangem todos os produtos e serviços. Então, a gente vai ver que tem ali produtos para consumidor, né, para crédito, ofertados ou disponibilizados pelas signatárias. Signatárias são as instituições financeiras que aderem a esse código, tá? Qualquer pessoa física, cliente ou não cliente ainda, quando expressamente previstas, a pessoa jurídica não devem ser interpretadas em desacordo com as disposições previstas nas normas de regulamentação vigentes, ou seja, da lei. Inclusive aquelas expedidas pelos órgãos reguladores e entidades de autorregulação setorial. Então, consequentemente, a gente já sabe, o banco vai seguir as normas lá do Conselho Monetário Nacional, que por sua vez dita as normas ali para o Banco Central. E o Banco Central é o órgão que faz a fiscalização e faz a execução das normas para instituições financeiras de maneira geral, beleza? Então, os bancos, eles, apesar de seguirem esse código de autorregulação da FEBRABAN, eles vão continuar, sim, seguindo as normas desses órgãos normativos e reguladores, beleza? E aí nós temos aqui, pessoal, basicamente três órgãos que fazem parte aqui da FEBRABAN, que é o Conselho de Autorregulação, a Comissão Executiva de Autorregulação e a Diretoria de Autorregulação. O que a gente precisa saber desses três órgãos? Primeira coisa, esse Conselho de Autorregulação, ele vai ser o maior de todos, tá? Ele vai ser o órgão normativo e eu posso, inclusive, dizer que ele é o órgão máximo aqui, né? Máximo aqui dessa FEBRABAN. Então, órgão normativo e de administração do sistema de autorregulação é o Conselho de Autorregulação Bancária. Daqui a pouco a gente vai ver sobre esse sistema de autorregulação, que é o famoso SARB, tá? Sistema de Autorregulação Bancária, que se reúne ao menos quatro vezes ao ano e é composto por 16 membros. E aí eu acho importante, né, pessoal, não que a gente saiba os 16 membros que fazem parte lá desse Conselho de Autorregulação, mas pelo menos a gente saber que, ó, dentro do Conselho de Autorregulação eu tenho oito membros que são provenientes das instituições financeiras signatárias, ou seja, as instituições que seguem o código, e oito representando a sociedade civil. Daqui a pouco eu mostro ali, né, eu vou abrir a internet, eu mostro pra vocês alguns bancos que fazem parte, tá? Que estão representando aqui nesse Conselho de Autorregulação. Então ele tem membros de bancos? Tem sim, tá? Então tem membros das instituições financeiras, sem problema nenhum. Aí nós temos aqui a Comissão Executiva de Autorregulação, essa daqui é subordinada ao Conselho, e o que que ela faz de... o que que a gente tem que saber que ela faz lá dentro? Ela é responsável pelo quê, ó? Pelo tema de autorregulação nas instituições financeiras. Então ela vai trazer os temas, para isso ela vai ter que, ó, realizar estudos, promover discussões, pra tentar aperfeiçoar esse código aí, tá? Incluindo temas para futuros normativos, bem como aprovar o plano de trabalho da Diretoria de Autorregulação, e decidir por eventual instauração de processos administrativos, dentre outras atribuições. Então assim, Comissão Executiva, a gente vai pensar o quê? É aquela parte, é aquele órgão que promove estudos, discussões, aperfeiçoa aquele código, tá? Vai criar um novo código, vai criar um novo normativo, um novo tema. Quem vai ser o responsável por isso? A Comissão Executiva de Autorregulação. Tá? Ela é formada aqui por 18 signatários, ó, 5 representantes indicados pelas 5 maiores signatárias, ou seja, 5 maiores bancos, segundo o seu patrimônio líquido, e 13 representantes de referêndum do Conselho em regime de alternância, tá? Então 13 representantes aqui, ó, do Conselho de Autorregulação, beleza? E aí por fim, dessa questão de órgãos aqui, a gente tem essa Diretoria de Autorregulação, que o principal objetivo dela vai ser o quê? Executar as deliberações do Conselho. Então o Conselho fala, ó, quero que faça isso e isso aquilo. A Diretoria, ela vai lá e executa, tá? E aí, claro, ela vai poder também, tá até escrito aqui, ó, elaborar propostas para o desenvolvimento do SARB, Sistema de Autorregulação Bancária, além do monitoramento e supervisão do cumprimento das regras. Então esses três órgãos aí são importantes que a gente saiba, tá, pessoal? Não tem como ter certeza se eles vão aparecer na prova, porque você vê que assim, no edital em si, é um tema amplo, né? Eles só colocam a Autorregulação Bancária, eles não especificam. Então eu tô trazendo os principais pontos que eu acredito que pode estar aparecendo. E aí eu já tô pedindo questões também lá no meu site, para que você possa acessar e realizar lá alguns simulados de provas passadas, né? Que já caíram aí em concursos anteriores. E aí, pessoal, aqui nós temos o Código da Autorregulação Bancária, que é esse daqui, ó, o principal. Lembra que eu falei aqui, ó, do Código de Autorregulação Bancária? Olha aqui, ó, Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. Essa autorregulação da Fibraban é regida por esse código. E aí depois nós temos todos esses outros normativos. Então, ó, isso daí você já começa a entender. Poxa, tem normativo para quê, ó? Para ter relacionamento com o consumidor pessoa física. Tem normativo de conta corrente, normativo de serviço de atendimento ao consumidor, né? Tem aqui de crédito consignado, conta salária, adequação de produto e serviço, até para você fazer tratamento e negociação de dívidas, uso consciente do cheque especial. Então, você vê que são várias e várias normas que vai trazer o quê para as pessoas? Ética, transparência, concorrência. Então, eu sempre costumo dizer, eu até falo isso para os alunos lá de CPA 10, CPA 20, CEA, porque lá cai a Ambima, né? Que cria Código de Autorregulação também, só que para o mercado de capitais. Se aparece na sua prova, falando de ética, livre concorrência, tudo isso aí você vai considerar como certo. Às vezes, aparece questões assim que fala que preza pelo sigilo das informações. Ah, o código, ele ajuda a preservar o sigilo das informações falso. Ele vai sempre buscar preservar a transparência das informações, que o grande objetivo dele é trazer a qualidade aos produtos que os bancos oferecem e, ao mesmo tempo, proteger quem? O cliente, tá? Vamos pegar aqui, pessoal, deixa eu abrir o meu... Aqui, eu quero mostrar para vocês, daqui a pouco eu mostro isso daqui, eu quero mostrar aqui os normativos, tá? Vou clicar aqui e aí você vai ver que todos esses normativos é o que eu coloquei lá no nosso slide e eu tenho aqui o Código de Autorregulação Bancária, tá? Que é o principal. Aí nós temos aqui o texto vigente a partir de janeiro de 2019, que é o mais atualizado. Se você der uma olhada aqui, você vai ver que existem vários capítulos, tá? Vários capítulos aqui. Aqui fala também do SARB, desse Sistema de Autorregulação Bancária, que eu vou explicar para vocês, falar alguns dos níveis ali que aparecem. E aí ele traz aqui os capítulos, né? Eu não vou falar de todos, obviamente, né? Porque você vai ver que é uma coisa assim que acaba ficando, como que se diz? Tranquilo de você entender. Então, por exemplo, capítulo 1, aí traz aqui os princípios éticos. Então, integridade, equidade, respeito ao consumidor, transparência, excelência, sustentabilidade, confiança. Aí tem o capítulo aqui de relacionamento com o consumidor, né? Para que você sempre proteja o consumidor, deixa o consumidor ser livre para escolher os produtos. A gente vê muitos casos aí de venda casada, né? Que você vai no banco e aí você acaba tendo que comprar um produto, né? Você meio que é obrigado a comprar ele, porque o bancário lá, sei lá, o bancário lá na correria de tentar bater a meta dele, vai lá e fala para você, olha, você só vai conseguir comprar esse produto se você comprar um outro antes aqui, né? Se você fizer um cartão de crédito, ah, eu só te libero esse crédito se você tiver um relacionamento com o banco, fizer uma capitalização, não sei o quê, isso é venda casada, tá? Isso é proibido, isso é crime, é contra lei. Aí você vai ver que esses códigos, eles proíbem isso daí também, tá? Existe aqui, ó, código de defesa do consumidor, tudo isso aí para trazer essa ética e transparência na prestação de serviço. Aí também falei, ó, livre concorrência, então não é questão de você ter ali sigilo de informações, isso não existe, tá? Sempre livre concorrência, responsabilidade socioambiental e por aí vai, né, pessoal? Então, assim, eu abri isso daqui para quê? Só para você ter um panorama geral, não vou sair lendo tudo isso daqui para vocês. Então vamos voltar aqui para a nossa aula, né? Para a gente finalizar aqui, já está acabando essa aula bem curtinha. E aí, pessoal, quando a gente fala aqui de sistema de autorregulação bancária, o que a gente precisa saber primeiramente, né? A gente tem que saber que ele é regido por alguns princípios, tá? Que são esses daqui. Integridade, equidade, respeito ao consumidor, transparência, excelência, sustentabilidade, confiança, que inclusive está lá naquele manual que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Está lá no código de ética, desse código de autorregulação bancária. E a gente tem que saber que esse sistema de autorregulação bancária, ele vai refletir esse compromisso do sistema financeiro com o consumidor, tá? Livre concorrência. Você vê que já fica até repetitivo aquela responsabilidade socioambiental que eu falei. Você vai ver que existe aqui um selo de responsabilidade socioambiental, um selo aqui de compromisso com o consumidor, de prevenção a ilícitos, que aí eu estou falando dessa questão de integridade, tá? E aí o que eu quero que vocês mais prestem atenção nessa parte aqui de sistema de autorregulação bancária é entender essa parte aqui, ó, que são os famosos eixos normativos, tá? Eu vou voltar aqui, depois eu volto lá no selo. Existem três principais eixos normativos e os bancos, eles precisam aderir a esses eixos de maneira o quê? Voluntar. A gente vê, né, inclusive lá no código da Ambima, que aí é sobre mercado de capitais e tal, sempre a instituição financeira, ela vai fazer a adesão voluntária. Ela não é obrigada a aderir ao código, ao seguir os códigos, ao seguir essa autorregulação, ela não precisa. Só que você vai ver que a maioria dos bancos, a maioria das instituições aderem voluntariamente. Por quê? Porque isso traz o que eu falei pra vocês, traz qualidade na prestação do serviço. Então, o banco, ele vai fazer isso, por quê? Porque o concorrente dele fez. E se ele não fizer, as pessoas vão olhar pro concorrente e falar, pô, aquele concorrente ali, ele segue os códigos, tá? Ele tem mais transparência, ele me respeita, eu sou consumidor, tá? Eles prezam pela livre concorrência. Lá, possivelmente, tem menos fraude, tem menos conflito de interesse. O pessoal lá tá combatendo lavagem de dinheiro, tá? Vão ter medidas voltadas aí pra combater a corrupção. Então, aí o pessoal vai falar, ó, não vou investir naquele banco, não vou abrir minha conta naquele banco ali, que não segue esse código, não. Tá, mas, de qualquer maneira, pra gente entender também pra prova, a adesão a esses códigos é feita de maneira voluntária. E aí nós temos, né, esses três principais eixos que estão aqui, tá? Por isso que eu passei aquela hora pra esse slide aqui, ó. Tem esse eixo de relacionamento com o consumidor, combate ao financiamento do terrorismo e prevenção a lavar dinheiro e de responsabilidade socioambiental. E aí o que a gente precisa saber, né? Existem três tipos de signatários. A signatária nível 1, a nível 2 e a nível 3. A signatária nível 1, ela vai dizer o que, basicamente? Todos os bancos, todas as instituições financeiras que são associadas à FEBRABAN, de forma automática, elas vão ter que seguir o código de conduta ética, que vai trazer aquelas disposições gerais, que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Sobre princípios éticos, relacionamento com o consumidor, livre concorrência, responsabilidade socioambiental e prevenção a lavar dinheiro e os outros temas que estão lá. Beleza? Então, todas, todos os bancos que se associarem à FEBRABAN, automaticamente vão ter que seguir esse código de conduta ética. Tá? Pra você ser considerada uma instituição financeira signatária nível 2 ou nível 3, e aí você fazer jus a esse selo aqui, ó, tá vendo esse selo de autorregulação FEBRABAN? Você vê que é como se fosse os três selos aqui, ó. Tem a cor azul, que representa o consumidor, o verde aqui, que é a sustentabilidade, e o cinza, que é o da integridade. Então, esse selo aqui é o selo máximo, mas só vai fazer jus a esse selo aqui de autorregulação às instituições que são signatárias do nível 2 e 3. O que significa ser do nível 2? Ó, bancos signatários que aderirem voluntariamente a pelo menos um dos eixos normativos, ou seja, aderiu voluntariamente a pelo menos um desses eixos normativos. E há três aquelas que aderirem a todos os eixos, tá? Tá? Então, essas três aqui, que aderiu a todos os eixos, elas fariam o quê? Elas ganhariam esse selo aqui, ó, todos os eixos, esse último. Essa número 2 aí, se ela pega e adere a algum dos eixos, né, pelo menos um, por exemplo, aderir ao socioambiental e ao consumidor, beleza, ela ganha esses dois selos, tá? Então, esse aqui, três, só vão ser aquelas signatárias nível 3, beleza? Que vai aderir a todos esses eixos aí. Então, pessoal, essa parte de autorregulação bancária é basicamente isso. Você vê que é uma coisa, assim, mais genérica, mais geral, traz essa questão de ética, livre concorrência, prevenção à fraude, por aí vai. Então, eu recomendo que vocês deem uma revisada nessa aula aqui rápida, né? Não precisa perder muito tempo nisso, mas pelo menos entenda essa questão de conselhos, comissão, diretoria, entender o que cada um desses órgãos faz lá dentro. Não precisa saber, como eu falei, todas as normativas, obviamente, precisa saber pelo menos o panorama geral e dar uma atenção extra a esse código de autorregulação bancária. Seria interessante que vocês dessem uma lida, pelo menos uma lida, assim, por cima, entendeu? E colocando alguns pontos que vocês julguem importantes. Se saber também desse sábio, eu acredito que essa parte signatária em nível 1, 2 e 3 é importante, sim, para você saber para a sua prova, beleza? Então, aguardo vocês lá na próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos a todos. Foco, força, fé, vai dar certo, tá, pessoal? O concurso, ele está chegando aí, mas vocês estão se esforçando. Então, até mais. Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar aqui o tópico de número 18 sobre sigilo bancário nessa Lei Complementar nº 105, 2001 e suas alterações. Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2021. O que que essa lei traz? O que que ela fala? Ela vai dispor aqui sobre o sigilo das informações de instituições financeiras e vai dar algumas outras providências. Então, basicamente, é a lei do sigilo bancário e a gente vai ver que não é somente dentro de bancos que essa lei, ela vai ter seus efeitos, né? A gente vai ver que dentro de bancos, corretoras, associações de poupança e empréstimos, sociedades de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil, tudo isso daí vai seguir essa Lei Complementar nº 105. Beleza, pessoal. Vamos começar, então, aqui pela definição. O sigilo bancário, ele é um dever ou obrigação que as instituições financeiras têm de manter resguardados os dados de seus clientes. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente pegar lá um dado de um cliente meu que é um investidor, né? Digamos aqui que tem um cliente aqui que tem um milhão de reais investido e ele trabalha em alguma empresa e aí eu pego e saio falando dessas informações desse cliente para outros órgãos, para outros clientes, para outros gerentes, outras pessoas. Eu não posso fazer isso. Eu não posso simplesmente sair dando informações. A pessoa, ela tem o sigilo bancário. Claro que esse sigilo, ele vai poder ser quebrado e a gente vai ver em quais casos isso daí pode ser feito. Mas, a princípio, todas as informações minhas a respeito de aplicações financeiras, as operações que eu realizo dentro de um banco, seja com cartão, com o que quer que seja, é sigiloso. Ok? Beleza. Aí, eventual quebra desse sigilo só pode ocorrer mediante autorização judicial. Eu acho muito importante vocês anotarem isso daqui, porque se aparece na sua prova perguntando quando que pode ocorrer a quebra desse sigilo, você já vai saber. Somente mediante autorização judicial. E nos casos onde houver suspeita de movimentação ilegal dos recursos da conta do cidadão. Ok? Beleza. Quais órgãos, quais autoridades competentes aqui vão poder fazer esse pedido de quebra do sigilo bancário? O Ministério Público pode, a Polícia Federal pode, o COAF pode ou uma comissão parlamentar de inquérito. Então, assim, para ocorrer esse pedido, eu preciso que algum desses órgãos faça essa solicitação. Eu daria uma atenção extra ao COAF, porque a gente já viu que o COAF é o órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro aqui no país, que ele recebe o nome também de Unidade de Inteligência Financeira. Inteligência Financeira. E aí é importante, né? Porque às vezes vai que aparece aqui, ao invés de COAF, aparece Unidade de Inteligência Financeira do país. Tá certo, né? Porque é o COAF. Beleza. E aí, outra coisa importante para a gente saber é que essa quebra do sigilo, quando não tiver essa autorização do Poder Judiciário, ou sem a solicitação de uma CPI, isso é crime. Tá? E aí, qual que é a pena e qual que é a multa que a gente pode ter? A pena de 1 a 4 anos e multa. Isso daqui vai depender de como que foi esse sigilo bancário, como foi quebrado. Vai depender de outros autos lá no processo. Então, basicamente, a gente tem que saber que é de 1 a 4 anos que essa pessoa pode ficar reclusa e ela também vai pagar uma multa. Além disso, né? Se você quebrar esse sigilo sem essa autorização, você vai infringir a lei, obviamente, e quem omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente as informações, também incorrerão nessas mesmas penas. Beleza? Ok, pessoal. E aí eu falei no comecinho da aula. Quem são considerados os bancos, né? Essas instituições financeiras aqui que vão seguir essa lei de maneira geral. Então, há bancos, sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários, tá? Se você quiser pausar o vídeo aí pra você escrever. Sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários. Então, de maneira geral, isso daqui eu posso pensar em corretoras, né? Corretoras barra distribuidoras. Qual que é a diferença de uma corretora para uma distribuidora? Hoje em dia não existe mais diferença, tá? Nenhuma. Então, no mesmo mercado que uma pode atuar, a outra também pode. Então, a gente já até viu sobre corretoras, né? XP Investimentos, tinha Clear, tinha Easy Invest, a Eu Quero Investir. Tudo isso daí, né? Eu Quero Investir ainda não virou uma corretora propriamente dita, né? Ela é um agente autônomo vinculado ao BTG Pactual, que é uma corretora. Mas, no futuro, eles vão virar. Enfim, todas essas são consideradas instituições financeiras e, por isso, devem seguir essa Lei Complementar nº 105. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que são aquelas famosas financeiras. Sociedade de Crédito Imobiliário, que são as instituições que podem captar recursos através de poupança, administradora de cartão de crédito, sociedade de arrendamento mercantil, que são aquelas sociedades que fazem o leasing, que é parecido com o contrato de aluguel. Já também expliquei isso para vocês. Administradoras de mercado de balcão organizado, cooperativas de crédito, associações de poupança e empréstimo, bolsas de valores de mercadorias e futuros, e entidades de liquidação e compensação. Tudo isso daqui, pessoal, está englobado nessa Lei de Sigilo Bancário. Deve ter esse dever e essa obrigação de manter resguardados esses dados dos clientes de maneira geral. Você, passando aí no concurso do Banco do Brasil, você vai ter que seguir essa lei. Você vai ter esse sigilo e você vai ter que aplicar no seu dia a dia. Você não vai simplesmente sair falando as coisas das pessoas para os outros. Esse dever do sigilo aqui é extensivo também ao Banco Central do Brasil. Então o Banco Central do Brasil também tem essa responsabilidade de sigilo bancário. Vamos responder aqui então essas perguntas abaixo para a gente tentar identificar quais dessas alternativas abaixo representam quebra de sigilo bancário. Porque daí eu acredito que fica mais fácil para na hora que você chegar lá na prova você não confundir. Trocar informações entre instituições financeiras para fins cadastrais. Então imagina aqui que o Banco do Brasil vai trocar informações aqui com o Banco Santander. Para informações para fins cadastrais e por aí vai. Isso daqui é quebra de sigilo bancário, pessoal? Não, não é quebra de sigilo bancário. Então a resposta aqui é não. Você vai dizer, olha, tudo bem. Se é uma mera troca de informações para fins cadastrais, inclusive isso é uma atualidade que vai ocorrer, que na verdade vai acontecer daqui a pouco no Brasil, que é o famoso Open Banking, né? Que agora os dados dos clientes, eles poderão ser compartilhados desde que o cliente autorize, para que ele não precise, por exemplo, ah, tenho 10 anos de conta aqui no Banco do Brasil. Já fiz um relacionamento lindo ali com o banco. Eu tenho cartão de crédito, tenho limite alto de financiamento. E aí eu resolvo abrir uma conta no Santander. Aí eu chego lá e penso, ah, agora você vai ter que começar seu relacionamento. Aí demora até eles entenderem como que eu movimento meus recursos. Entender o meu perfil demora. Imagina para eu conseguir crédito, conseguir as coisas que eu queria. Então aí com esse Open Banking aí que vai ser implementado no Brasil, a gente vai poder compartilhar esses dados, tá? Para que eu não precise esperar tanto tempo, desde que o cliente autorize. Mas essa mera troca de informações entre bancos para fins cadastrais, isso não é considerado quebra de sigilo bancário. Você pode fazer sem problema nenhum. Então vamos ver aqui se a número 2, ela representa uma quebra de sigilo bancário ou não. Fornecer informações constantes de cadastro de emitentes de cheques, sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes a entidades de proteção ao crédito. Quer dizer que uma pessoa, ela foi lá no banco, ela fez um depósito de um cheque, né? Ela repassou esse cheque aqui para terceiros, que seja, e aí esse cheque, ele está sem fundo. Essa pessoa, ela fica inadimplente em alguma outra conta que ela tem. O banco, ele não vai poder mandar o nome dessa pessoa para uma entidade de proteção ao crédito? Claro que vai, né? Senão, poxa, essa pessoa aí, ela ia sair dando cheques sem fundo para todo mundo, ela ia ficar devendo todo mundo, e ninguém ia saber que ela é uma pessoa inadimplente. Então, isso daqui também não representa uma quebra de sigilo bancário. Tá? Tranquilo, você pode fazer isso. Comunicar às autoridades competentes a prática de ilícitos penais ou administrativos fornecendo informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. Pessoal, falou prática criminosa, e eu vou lá comunicar às autoridades a prática desse ilícito, e isso também não é quebra de sigilo bancário, tá? Então, não, não é quebra de sigilo bancário. Eu posso e eu devo fazer isso. E aí, a quatro, revelar informações sigilosas com consentimento expresso dos interessados. Isso é quebra de sigilo bancário? Também não, tá? Porque, olha, olha aí a pegadinha. Consentimento expresso dos interessados. Se a pessoa, ela está consentindo que você vai revelar suas informações sigilosas, beleza, isso não é quebra de sigilo bancário. Então, nenhuma dessas alternativas, você estaria sujeito a essa pena aqui, né? A essa pena de um a quatro anos, mas a multa. Então, tranquilo, nesse caso aqui, todas elas não representam quebra de sigilo bancário. E aí, em que casos a quebra do sigilo bancário, ela pode ser decretada, né, pessoal? A quebra de sigilo bancário poderá ser decretada, quando necessária, para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial. E isso é importantíssimo saber. Então, não é só na fase de julgamento, não é só na fase inicial. Não, é em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial. Tá? E aí, especialmente, especialmente nesses crimes aqui, ó. Tem, inclusive, uma questão que eu trouxe lá no meu site sobre essa quebra do sigilo, onde que ela pode ser decretada. Especialmente nos crimes de terrorismo, tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins, contrabando ou tráfico de armas, munições, material destinado à sua produção, expulsão mediante sequestro, crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a administração pública, contra a ordem tributária, a previdência social, crime de lavagem de dinheiro, né? O financiamento aqui, terrorismo, já está envolvendo aqui também, e praticado por organização criminosa. Então, qualquer um desses crimes, né? A quebra do sigilo, ela pode ser decretada. Ok? Então, a gente tem que pensar assim, a quebra do sigilo, ela não vai ser decretada. E, assim, coisas naturais do nosso dia a dia, né? Transações normais que eu realizo, que eu faço minhas compras, minhas vendas de ativos. Isso é um sigilo bancário, eu não vou simplesmente sair quebrando. Agora, se envolver qualquer uma dessas coisas, ou ele está envolvido lá com organização criminosa, não sei o quê, aí pode sim ocorrer essa quebra desse sigilo, sem problema nenhum. E aí, para a gente finalizar essa parte, tá? É um resumo da lei. Você vê que a lei, ela não é grande, ela só tem cinco páginas, tá, pessoal? Aí eu coloquei lá em torno de dez questões, se eu não me engano, para vocês treinarem. Então, dá uma passadinha lá no site depois e faz, para fixar isso aí bem na cabeça. E aí, o que a gente precisa entender? Se ocorreu algum crime e o Banco Central está sabendo, e a CVM está sabendo, ele vai informar o Ministério Público. Beleza, a gente entendeu isso daqui. Mas quem dentro desses órgãos vai informar ao Ministério Público? Os respectivos presidentes. Os presidentes do Banco Central e da CVM. Eles são os responsáveis por informar isso ao Ministério Público. A presidente, ele quer delegar essa competência, ele quer passar para outra pessoa para que faça essa informação. Beleza, ele pode delegar, mas tem um prazo máximo de 15 dias a contar do recebimento do processo, beleza? Então, tem que ocorrer essa comunicação. E a gente também precisa entender, pessoal, que o Banco Central e a CVM, eles estão constantemente fazendo intercâmbio de informações. Olha aqui, intercâmbio de informações acerca dos resultados, das intenções que realizaram, inquéritos que instauraram, e das penalidades que aplicarem, sempre que as informações forem necessárias ao desempenho de suas atividades. Então, CVM e Banco Central, eles estão ligados um com o outro aqui, fazendo esse intercâmbio de informações sobre essas operações que estão ocorrendo aí, que houve ou não a quebra do sigilo bancário, beleza? Pessoal, sobre essa Lei Complementar 105, é isso. Ela é bem curtinha mesmo, é uma aula bem curta. Então, acredito que já dá até para você embalar na próxima aula lá, e já ir entender um pouquinho sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é o nosso tópico 19. Já deixa o seu like, me segue lá no Instagram, pessoal, isso aí é muito importante para mim, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você nunca perder uma nova notificação, e agradeço a todos aí que estão me assistindo, que estão comentando, estão compartilhando, isso aí tem me ajudado bastante. Então, boa continuidade aí de estudos a todos. Pessoal, uma coisa que eu quero falar, né, que às vezes eu vejo o pessoal desesperando, às vezes a pessoa vem e manda lá no meu Instagram perguntando para mim, William, você acha que eu consigo passar? Pessoal, não tem como eu saber se você consegue passar em um concurso, né? Porque, assim, eu não sei qual está sendo o seu esforço diário, não sei como é que você está encarando isso, se você está de fato estudando, se você está de fato aprendendo, se você está tentando decorar tudo. O que eu tenho a dizer é o seguinte, sempre que você se esforça, você colhe os frutos. Você não tem que ficar pensando só no resultado. Ah, eu vou passar, ah, eu não vou passar. Você tem que simplesmente falar, vou dar meu máximo hoje, vou dar meu máximo amanhã, vou dar meu máximo depois de amanhã, e por aí vai. Porque daí, aos poucos, você vai plantando e, com certeza, você vai colhendo. Às vezes, o que as pessoas têm medo em concurso público é que elas começam a pensar assim, ah, eu comecei a estudar tem dois, três meses. Tem gente que está estudando há dois, três anos, então nem vou fazer porque eu não vou passar. Se a pessoa está pensando assim, beleza, ela já não vai passar mesmo. Mas, pessoal, não é todo mundo que está há dois, três anos estudando, tá? Principalmente porque nós tivemos, ano passado, todo mundo sabe, um índice de desemprego elevadíssimo aí no país por conta da pandemia. Muita gente perdeu o emprego, teve que buscar alguma outra maneira de trabalhar, de sustentar a família. Então, assim, nem todo mundo teve o tempo de ficar estudando, teve, literalmente, a possibilidade de largar tudo e falar, não, vou ficar só estudando. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Tem gente que precisa trabalhar de manhã, de tarde e à noite para pagar as contas de casa, né? Então, assim, vai ser uma ou outra pessoa que, de fato, consegue ficar o dia inteiro em casa estudando e essa pessoa vai ser um concorrente mais forte, obviamente. Vai ser um concorrente mais pesado. Mas você não tem que ter medo. Até porque eu já vi muitas pessoas que estudam, estudam, estudam horrores. Aí chega na hora da prova, a pessoa sabe tudo, só que ela fica nervosa. E aí ela fica nervosa e ela acaba errando tudo. Então, assim, pessoal, vamos parar de colocar coisa na cabeça de que, ah, não vai dar certo, de que, ah, tem gente que já está dois anos na frente, gente que não sei o que, esquece isso daí. Não pensa nos outros. Pensa em você e você estuda um pouquinho de cada vez, vai fazendo exercícios, com certeza você vai colher esse fruto aí na hora que você for fazer seu concurso, beleza? Porque envolve vários fatores, pessoal. Não é somente esse fator aqui, estudo. O emocional envolve, envolve muito. Então, assim, faça por você, beleza? Eu já tinha dito isso em outras aulas, mas não custa repetir agora que a gente está no finalzinho. Lembrando, pessoal, dá o foco aqui em conhecimentos bancários, mas não se esqueça também das outras matérias, ok? Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa aula nós vamos trabalhar aqui um pouquinho do tópico 19, falar dessa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. É uma aula um pouco mais extensa, porque a gente basicamente vai ter que estudar a lei, essa Lei 13.709 aqui, e as suas alterações. É um conteúdo relativamente recente, você vê que ele é de 2018, então essa lei aqui está em constante debate, eu andei fazendo bastante pesquisa a respeito dela, e eu vi que ela está sempre trazendo alterações, coisas atuais. Então é importante que a gente sempre fique atento quando fala de LGPD, beleza? Já entra lá no meu Instagram, me segue lá, tá, pessoal? Eu vejo que muita gente acompanha aqui, mas acaba esquecendo de seguir lá na rede social, isso aí me ajuda bastante também, tá? E se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Vamos começar então aqui falando dessa Lei 13.709. Primeira coisa que a gente tem que pensar na lei, né? Eu sempre gosto da gente analisar o nome, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí você fala, como assim, proteção de dados pessoais? O melhor exemplo que a gente tem é quando a gente entra em algum site, né? Você pode reparar, você entra em algum site ali, às vezes é de algum banco, de alguma instituição, qualquer outro site de qualquer pessoa que utilize dados pessoais. Aí aparece uma coisa lá chamada, ó, cookies de site. Já ouviram falar desses tal de cookies, né? Aí você está lá, aceitaram os cookies, recusaram os cookies. Isso daí é pra dizer o quê, ó? O site, ele está querendo dizer que ele utiliza aqueles seus dados, que ele segue essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que querendo ou não, aquele site pode acabar pegando algum dado seu, mas que ele vai controlar, que ele vai fazer a guarda, né? Ele não vai simplesmente pegar aqueles dados e utilizar de maneira indevida, né? Isso é um exemplo. Outro exemplo que a gente tem é quando a gente vai fazer uma compra aqui no cartão de crédito. aí você vai lá e passa os seus dados, né? Na maior parte das vezes, você passa o seu e-mail, você tem que passar, às vezes, o seu endereço também, o endereço da sua fatura e por aí vai. E aí você acaba tendo aquele site com os seus dados. Imagina que esse site, ele pega os seus dados e ele fala, agora eu já tenho os dados dessa pessoa, vou utilizar de qualquer maneira, né? Eu tenho o CPF dela, vou criar uma conta no CPF dela, uma conta falsa, vou utilizar... Então, assim, esse tipo de coisa, né? É uma coisa, assim, recente. Pra quê? Pra tentar proteger mesmo. Você vê que, inclusive, o objetivo da LGTB é esse, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A gente vai ver daqui a pouco que dentro dessa lei aí existem vários participantes, né? Tem o titular dos dados, tem o controlador dos dados e a gente vai tentar entender qual que é a função de cada um dentro dessa lei. Beleza. Aí, assim, pra eu não trazer a lei inteira aqui, né? Porque são vários artigos, são mais de 50 artigos lá, em torno de 26 páginas, eu trouxe aqui os principais artigos que eu julgo importante que pode estar aparecendo aí na sua prova. Tá? Só que, assim, quando eu falo eu julgo importante, pode estar aparecendo, pessoal, você tem que pensar assim, não é certeza absoluta, ninguém vai saber se vai cair o artigo 2, se vai cair o artigo 3, o 4, isso aí você só vai saber na hora da prova. Tá? Então, por isso, eu até recomendo, se você quiser dar uma olhada rápida ali na lei, você dá. Tá? Se não, você foca aqui no material, acredito que isso daqui já tá abrangendo o máximo possível aí que a gente precisa dessa lei e pegando as principais partes dela, tá? Então, aqui, a legislação, ela se fundamenta em diversos valores, isso aqui tá lá no artigo 2º da lei, respeito à privacidade, autodeterminação informativa ao cidadão é soberano sobre suas próprias informações, ou seja, eu tenho minhas informações, eu sou dono das minhas informações, eu decido se eu quero ceder elas ou se eu não quero ceder essas informações, beleza? A liberdade de expressão, de informação, comunicação e opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, ao desenvolvimento econômico e tecnológico e à inovação, a livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor e aos direitos humanos de liberdade e dignidade das pessoas. Eu acho isso daqui bacana, tá, pessoal? Pelo menos pra gente saber quais são os fundamentos, né, isso aqui são os fundamentos dessa lei, esses valores que ela traz. Eu acho bem bacana a gente saber isso daí. E aí, o que a LGPD criou pra gente? O que ela definiu? O que ela estabeleceu? O que ela trouxe, afinal de contas, né? Em resumo, a gente tem isso daqui, ó. Ela cria um conjunto de novos conceitos jurídicos, esse EG significa, por exemplo, né, por exemplo, dados pessoais, dados pessoais sensíveis, né, o que é dados pessoais? Aqui a gente tem, por exemplo, o CPF da pessoa, o nome da pessoa, o que que são os dados pessoais sensíveis? Nós temos aqui a cor da pessoa, nós temos o gênero daquela pessoa, né, nós temos essa questão genética, que isso são os dados pessoais sensíveis. A gente vai até ver daqui a pouco que cada um deles tem um tratamento diferente, ok? O que mais que essa LGPD traz? Estabelece as condições nas quais os dados pessoais podem ser tratados, define um conjunto de direitos para os titulares dos dados, eu vou trazer isso aqui para vocês, né, os titulares, a gente, no caso. Gera obrigações específicas para os controladores dos dados, também vou mostrar. Cria uma série de procedimentos, perdão, e normas para que haja maior cuidado com o tratamento de dados pessoais e compartilhamento com terceiros. Essa é a grande inovação dessa lei, trazer esses procedimentos para ter maior cuidado, não deixar, assim, à mercê de qualquer coisa. Ah, faz o que você quiser com esse dado aí, né? E aí eu trouxe aqui o artigo terceiro dessa lei, pessoal, a gente vai acabar vendo o terceiro, o quarto, o sétimo e o décimo primeiro aqui também, ó, para a gente saber aonde se aplica a LGPD, né? O artigo terceiro, ele diz o que para a gente, ó? Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Desde que ocorra o que, ó, isso daqui, a operação, atividade ou objeto do tratamento dos dados tenham sido realizadas ou coletadas no território nacional. E aí o que a gente vai considerar como território nacional, né? Como realizado ou coletado aqui no território nacional? Os dados pessoais cujo titular nele se encontrem no momento da coleta. Então o titular do dado sou eu. Se eu me encontro aqui no Brasil, não importa se eu sou uma pessoa que moro lá nos Estados Unidos, se eu moro lá em Portugal, se eu moro na Inglaterra, se eu estou no Brasil e meus dados foram coletados nesse momento que eu estou aqui, essa lei já estará se aplicando, ok? Ela já vai estar vigente ali para aquela pessoa. Então por isso que fala independente do meio. Independente do meio é o quê? Não necessariamente vai ser somente em meios eletrônicos, né? Meio de internet. Não precisa ser só isso. Se eu estou coletando o dado da pessoa de uma outra forma fora da internet, a lei também vai se aplicar. Tá? Não importa o país sede dessa pessoa, esse foi o exemplo. Por exemplo, ah, o país sede dela é Estados Unidos. Ela mora lá nos Estados Unidos. Os dados dela é dos Estados Unidos, ó, onde estejam localizados os dados. Mas nesse momento ela estava no Brasil, beleza, a lei vai se aplicar. Beleza? Porque ela está aqui no momento da coleta. Perfeito. E aí ela não se aplica, né? O artigo 4º ele traz aqui, esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Aí não se aplica, não tem problema nenhum. Realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, acadêmicos, aplicando-se esta hipótese, né? Do artigo 7º e 11º. Vamos ver aqui o 7º, então. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Nesse caso aqui de acadêmicos, tá, pessoal? Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Isso daqui é até interessante a gente saber, né? Você pode reparar o seguinte. Qual que é o órgão oficial de estatística aqui do Brasil? A gente tem o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele faz pesquisas acadêmicas, ele faz pesquisas lá de índices de preços, ele faz coleta de dados pessoais, né? A gente sabe que ocorre o censo demográfico aí a cada 10 anos. E aí o pessoal vai de porta em porta, vai pegar nome, vai pegar CPF, vai pegar a quantidade de pessoas que moram naquela casa, qual que é a renda daquelas pessoas, né? Vai saber a raça, a religião. Religião é um dado sensível também, tá? Ela vai saber tudo isso dessa pessoa. Só que é um órgão de pesquisa. Está sendo realizado para estudo. E, claro, sempre vai ocorrer anonimização dos dados, ou seja, esses dados serão anônimos. Não adianta chegar, por exemplo, às vezes um juiz fala lá no IBGE, pega e fala, olha, eu quero que você me passe os dados dessa pessoa. O IBGE, ele não vai fazer isso. O IBGE, ele tem esse respaldo de coletar os dados, e as pessoas, justamente, elas passam as informações para o IBGE justamente porque elas sabem dessa questão de anonimização. Os dados dessas pessoas serão anônimos. Beleza? E a gente sabe, vai até ter o censo ano que vem, em 1º de junho de 2022. E é importante que vocês recebam esses pesquisadores, tá, pessoal? É muito importante a gente ter esses dados, a gente saber essas questões das pessoas para que o governo, ele consiga implementar as melhores políticas públicas possíveis, tá? Eu vejo que hoje em dia é difícil você conseguir fazer esse tipo de pesquisa, mas é importante, sim, responder o pesquisador, tá? Até porque você já sabe que os seus dados, eles serão anônimos. Não tem que se preocupar quanto a isso, ok? E aí o artigo 11º aqui, ó, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses, né? Realização de estudos por órgão de pesquisa, foi o exemplo que eu acabei de dar, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis, né? Então é aquilo, é cor, é raça, é gênero, é religião, tudo isso são dados pessoais sensíveis, ok? E aí aqui o terceiro, né, onde a lei não se aplica, realizados para fins exclusivos de segurança pública, então essa lei não vai se aplicar, defesa nacional, segurança do estado, ou atividades de investigação e repressão de infrações penais ou provenientes de fora do território nacional. Então assim, ah, agora um outro exemplo, né, o juiz, ele está pedindo os dados de uma pessoa que está infringindo aqui a segurança pública, aí pessoal, a lei, ela não se aplica, tá? Então ele vai conseguir sim ter acesso a esses dados, né? Tá aqui, é prezão dos dados de alguém que está querendo fazer algo contra a nossa defesa nacional, é para a segurança do nosso estado, é para fazer investigação e você vai ter acesso aos dados, beleza? Nesses casos, essa lei aqui, ela não vai se aplicar, ok? E aí agora nós vamos ver aqui o artigo 5º, né? Para fins desta lei, considera-se. Então assim, você vê que são várias definições, tá? O que é um dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível, anonimizado, banco de dados e por aí vai. Vamos ver aqui um por um, né? Eu acredito assim que é importante, eu vou até fazer um círculo aqui no que eu achar que é mais importante para que vocês lembrem, dê uma estudada extra aí para essa questão de prova, tá? E assim, infelizmente, né, essa parte de estudo de lei é um pouquinho mais chato, pessoal, não tem muito o que ser feito, né? Você tem que ler mesmo os artigos, você tem que trazer aqui os principais para você tentar entender. Quando a gente fala de dado pessoal, já até tinha dito para vocês, ó, CPF e nome, né? Por exemplo. Dado pessoal sensível também, já falei, ó, origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, sindicato, né? Aqui é um T. Organização de caráter religioso, filosófico, político, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico, tudo isso é dado pessoal sensível, anonimizado, dado anonimizado, relativo a titular que não possa ser identificado, banco de dados, né? O conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou vários locais em suporte eletrônico ou físico. Então, o banco de dados, ele não existe somente no meio da internet, pode existir também em locais físicos, né? Eu posso simplesmente ter uma pasta com vários dados de várias pessoas, isso acontece. Essa questão aqui do titular, eu acho importante a gente saber, tá? Claro que é o mais simples de todos. Titular é o quê? É eu, a pessoa que tem os dados pessoais, que vai ser objeto desse tratamento. Aí nós temos aqui a figura do controlador, também acho importante isso daqui. Também é uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, qual que é a grande finalidade dele? Compete as decisões em relação a esse tratamento. Isso é importante a gente saber. Operador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, esses três eu acho importante. O encarregado também eu acho importante. Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Eu tenho uma página aí somente sobre ela que eu também acho importante a gente saber. Aí temos aqui os agentes de tratamento, né? O controlador e operador de maneira geral. O que significa tratamento? Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração. Olha o santo de coisa, né? Então, toda operação realizada com dados pessoais que envolva isso daí é considerado um tratamento de dados pessoais, ok? Anonimização, utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Então, ó, é relativo a um titular que não possa ser identificado. O dado acabou ficando anônimo, beleza? Consentimento, manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, a pessoa fala, olha, eu concordo, tudo bem, eu dou o meu consentimento para você utilizar os meus dados aí para essa finalidade. Beleza, sem problema nenhum. Bloqueio, suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, eliminação, exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, isso é uma eliminação. Transferência internacional de dados, o nome já diz, né, ó, transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Uso compartilhado de dados, comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais. Isso é o uso compartilhado de dados. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais é uma documentação aqui do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento dos dados pessoais que podem gerar riscos aqui às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação do risco. Então, existe esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais, tá? É uma documentação de quem? Do controlador, que vai ter esse documento aí que vai contar essa descrição dos tratamentos dos dados. Órgão de pesquisa, né, o exemplo que eu dei lá do IBGE. Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Então, esse órgão, ele vai ter acesso a esses dados, tanto os dados pessoais quanto os dados pessoais sensíveis, mas fica garantido a anonimização desses dados. Autoridade nacional, também vou mostrar para vocês daqui a pouco, órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. Beleza. Aí, daqui a pouco, eu mostro essas autoridades, tá? Eu vou falar dessa ANPD aqui para vocês também. Vamos ver agora o artigo 6º, que traz os princípios dessas atividades de tratamento de dados. Também acho importante isso, né, pessoal? Porque a gente tem os princípios, as coisas mais importantes ali, ó. Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação dos dados e responsabilização e prestação de contas. Então, assim, ó, quando a gente fala de finalidade, a gente vai ver o que, basicamente, ó. Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Adequação, compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Então, olha, a finalidade de utilizar os seus dados é para te oferecer um melhor recurso aqui no meu site. Então, beleza. Você vai se adequar em relação a isso. Você vai utilizar os dados somente para isso. É uma adequação. Necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Então, você tem que utilizar assim o mínimo possível dos dados para a pessoa para você, de fato, já suprir a sua finalidade para você conseguir realizar aquela necessidade que você precisa para oferecer aquele serviço ali para o cliente. Beleza? Livre acesso. Garantia aos titulares. de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Então, o titular, ele pode ter acesso a esses dados. Ele pode solicitar ali, olha, eu quero ter acesso, eu quero saber qual está sendo a forma, qual está sendo a duração do tratamento, como que vocês estão tratando os meus dados pessoais. O titular, ele pode fazer essa solicitação aí para o controlador. Qualidade dos dados. Garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Então, os dados, quando a gente fala de qualidade, a gente basicamente se refere a essa questão de atualização. transparência, também uma garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento observados os segredos comercial e industrial. Foi o que eu falei para vocês, né? O titular, ele pode ter acesso a esse tratamento dos dados que é dele, é pessoal dele. Então, por isso, existe essa questão de transparência. Segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Prevenção é um outro princípio. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Não discriminação dos dados e impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. e responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e inclusive da eficácia dessas medidas. Então, pessoal, eu acho importante a gente saber isso daqui. Isso aqui da transparência eu acho importantíssimo, porque muitas vezes a gente pensa, a gente como titular, a gente acaba pensando que nós não temos acesso a esse dado. Ah, eu coloquei lá o meu cartão de crédito em uma loja, eles estão com meus dados, eles pegavam meu e-mail, meu endereço. Será que eu consigo ter acesso a esses dados? Será que eu consigo ver como é que ele está sendo tratado? Você consegue sim. Então, isso é importante a gente saber. Inclusive, fala aqui no artigo 9 e no artigo 18. Olha aqui o artigo 9. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação, para o atendimento do princípio do livre acesso. Então, você vai ter acesso a essa informação, você é o titular, e tem que vir de forma clara e adequada. Você tem que saber que a finalidade específica desse tratamento, você pode ter acesso a essa informação sem problema nenhum. A forma e a duração desse tratamento seu, observado os segredos de lei, inclusive está aqui no artigo 6º, que a gente acabou de ver. A identificação do controlador dos seus dados, a informação de contato do controlador, informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade, responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento e direitos do titular comensão explícitas aos direitos contidos no artigo 18. Aí a gente vê o que é esse artigo 18, o que ele traz para a gente. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador em relação aos dados do titular por ele tratados a qualquer momento e mediante requisição. Então, eu, titular, eu posso obter do controlador o quê? Confirmação da existência de tratamento, meu dado está sem tratado? Beleza, está sem. Acesso aos dados, correção de dados incompletos, então eu posso atualizar, normal. Anonimização, bloqueio e eliminação de dados desnecessários. Portabilidade dos dados, posso fazer eliminação dos dados pessoais tratados, informações das entidades públicas ou privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado. Ah, compartilhei seu dado aqui com uma entidade privada aqui, com outro banco, sei lá, vamos supor aqui para a gente pensar na área bancária. Eu, titular, vou poder ter acesso a essa informação. informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e suas consequências, né? Ah, eu, titular, não quero consentir com isso daqui, não quero passar meu dado para isso. Beleza, você não quer passar, mas dependendo do que você está precisando, às vezes você não quer passar seus dados para um banco, o banco não consegue te liberar um empréstimo. Então, isso aí seria uma das consequências, para a gente trazer, por exemplo, bancário aqui novamente. Então, assim, claro que existe essa questão também. E revogação do consentimento. O titular, ele pode fazer tudo isso daí, tá, pessoal? Eu trouxe aqui mais dois artigos que a gente vai falar justamente desse tratamento de dados pessoais, que também julgo ser importante. O artigo 11, o artigo 14, e aí, pessoal, eu sei, né, como eu falei para vocês no começo da aula, a gente falando de lei, falando de direito, a aula fica um pouco mais maçante, né, porque você literalmente tem que pegar e tem que estudar a lei. Então, não tem muito o que fazer, não tem aqueles esqueminhas, né, que a galera gosta que eu faço. O pessoal comenta bastante, igual eu falo lá de economia, aí eu faço esqueminha aqui, faço outro esqueminha ali, aqui não tem muito o que ser feito. Tá, você simplesmente tem que estudar, tem que ler, e depois procurar exercícios para fazer, né, esse é um problema. Como é uma lei recente, eu não encontrei exercícios para colocar lá em relação à LGPD. Tá, eu vou ver se daqui para frente, eu continuo procurando, se eu encontrar, vou colocar lá no site para vocês terem acesso, ok? Beleza, então vamos ver aqui o artigo 11º. Nesse artigo aqui, ele vai falar do tratamento de dados pessoais sensíveis, tá, então lembrar de religião, lembrar de cor, raça, sexo, gênero, opinião política e por aí vai. Somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Quando o titular ou seu responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas. Ah, então pode utilizar aí meu dado sobre minha religião. Beleza, é para essa finalidade? Pode utilizar. Ok, a gente vai poder fazer o tratamento dos dados. Sem fornecimento de consentimento do titular, então nesse caso aqui o titular não deu consentimento, a gente vai poder tratar esses dados em quais hipóteses? Em que for indispensável para cumprimento de obrigação legal, tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos, realização de estudos por órgão de pesquisa, exercício regular dos direitos, né, dos cidadãos, proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro, tutela da saúde, garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular. Tá, eu não tenho consentimento, eu não quero passar esse dado, é um dado pessoal sensível, tal, não sei o quê. nesses casos esse dado ele vai poder sim ser tratado, tá, é porque é indispensável, ok, então não importa se a pessoa deu consentimento ou não, a gente teria acesso a isso daqui quando for para fazer esse tipo de situação, né, cumprir obrigação legal e por aí vai. E aí o artigo décimo quarto ele vai trazer o tratamento de dados pessoais de crianças ou adolescentes, tá, deverá ser realizado em seu melhor interesse nos termos deste artigo da legislação pertinente. Parágrafo primeiro, deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal, então o pai aqui vai ser o responsável pelo dado daquela criança, né, os pais no caso. Parágrafo terceiro, poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo primeiro, né, ou seja, sem consentimento dos pais, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, aqui a única, tira esse P, ou para sua proteção e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento dos pais, ok? Beleza, aí para a gente finalizar essa página aqui, a LGPD estabeleceu a existência do encarregado pelo tratamento de dados pessoais sujeitos à sanção de até 50 milhões de reais conforme o artigo 52. A lei determina que a identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador, beleza? Então pode ocorrer uma sanção de até 50 milhões de reais se nesse caso aqui o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais ele não estiver de acordo com essa lei, beleza? Quem é o encarregado de dados pessoais? Aí eu coloquei aqui, o encarregado de dados pessoais pode ser pessoa física ou jurídica formalmente indicado e atuará como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu já mostro um esqueminha, isso aqui eu fiz um esqueminha para vocês, tá? É uma função essencialmente comunicativa focada em evitar conflitos e adotar providências. Aqui, ó, o esqueminha, ó, o controlador ele somente repassa as informações para o encarregado e o encarregado repassa para os titulares. Então você tem aqui, ó, um grande objetivo basicamente do quê? De fazer a comunicação, né? Comunicação entre controlador e titular e entre controlador e a NPD. Essa é a grande função aqui do encarregado, a função essencialmente comunicativa focada em evitar conflitos e adotar providências, tá? Eu acho isso daqui importante também a gente saber essa função do encarregado, que ele faz o repasse aqui do controlador para o titular e o controlador para a NPD. Beleza, vamos ver agora sobre a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e aí a gente vai ver também aqui um esqueminha para a gente entender como que ela é formada, né? O Conselho Diretor, Conselho Nacional de Proteção de Dados. A aula já está finalizando daqui a pouco, tá, pessoal? O que vai ser essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados aí? É um órgão da Administração Pública Direta Federal do Brasil que faz parte da Presidência da República e possui atribuições relacionadas à proteção de dados pessoais e, sobretudo, deve realizar a fiscalização do cumprimento da lei, que é justamente essa que a gente está estudando, LGPD. Beleza, o que eu acho importante a gente saber da NPD, pessoal? Eu acho importante a gente saber a organização dela, qual que é a estrutura que ela vai ter, a gente saber pelo menos a quantidade de membros que tem ali no Conselho Diretor, como que é formado esses membros, são servidores da onde? Isso daí eu acho importante, foi isso que eu trouxe aqui para vocês, e a gente vai ver daqui a pouco os objetivos, quais são os grandes objetivos da NPD. Primeiro ponto, então, é composta por membros não remunerados que formam um Conselho Diretor de cinco pessoas indicadas pelo Poder Executivo e aprovadas pelo Senado. Então, cinco pessoas indicadas pelo Presidente da República e aprovado pelo Senado. Isso a gente está falando do Conselho Diretor, então, Diretor 1, Diretor 2, Diretor Presidente, Diretor 3, Diretor 4, cinco pessoas. todos eles indicados aqui pelo Presidente da República, sujeito à aprovação do Senado. E também por outros servidores, dividido entre Sociedade Civil, Instituições Científicas, Setor Produtivo, Senado, Câmara dos Deputados, Ministério Público, Empresários e Trabalhadores, né? E aí a gente vê esses outros cargos, tem o Gerente de Projeto, né? Outros gerentes aqui, ó, tá? Chefe de Gabinete e por aí vai. E aí você vê que tem vários outros cargos aqui. A gente já vê aqui essa questão que a gente está... Aqui a gente acaba falando o quê? A gente acaba falando da estrutura da ANPD, né? Estrutura dela de maneira geral. Beleza. Além disso, dispõe de uma autoridade nacional para regulamentar a lei, faz com que o Brasil esteja dentro do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, credenciando o país a enviar informações e dados para o Bloco Europeu. Então, a gente tem essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente está de acordo também com essa LGPD da União Europeia e a gente pode enviar informações para esse bloco. Quanto à organização interna da ANPD, ela vai ter essa seguinte estrutura, ó, então, um conselho diretor, que é o órgão máximo, ele está aqui em cima, órgão máximo, né? Conselho diretor. Beleza. Um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, olha o Conselho Nacional aqui, ó, Conselho Nacional de Proteção de Dados e de Privacidade, que são 23 pessoas, uma corregedoria, que ela está aqui, ó, corregedor, né, corregedoria, está bem aqui, uma ouvidoria, ouvidoria, ó, saiu meu círculo ali, ouvidoria, corregedoria, está aqui também, um órgão de assessoramento jurídico próprio e unidades administrativas especializadas necessárias à aplicação do disposto na lei. Então, você vê que está tudo aqui, basicamente, né? Nós temos aqui a assessoria jurídica, tem o secretário, corrededor, ouvidor, e por aí vai. Eu não acredito, pessoal, que você vai precisar saber todo esse organograma que eu passei aqui para vocês. Mas eu focaria no quê? Eu focaria na questão do Conselho Diretor, saber que ele é formado por cinco pessoas, que ele é o órgão máximo da NPD, e saber que existe o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que aí é formado por 23 representantes, que é justamente o que eu falei aqui para vocês, né? Você vê que tem vários outros representantes, a Casa Civil, o Gabinete, o Ministério da Economia, blá, blá, blá. Aí tem aqui Câmara, Senado, Sociedade Civil, Setor Produtivo, e por aí vai. Pelo menos saber a quantidade, 23 representantes. Isso daí é importante para a gente. Ok, e aí o Conselho Nacional de Proteção de Dados, a gente tem qual é o objetivo desse Conselho, ou seja, qual é o objetivo dessa galera aqui, desses 23 representantes? Propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade para a atuação da NPD. Então, assim, eles vão trazer as estratégias, vai elaborar novas políticas de proteção de dados. Isso tudo é feito pelo Conselho Nacional. Ok? Vai elaborar relatórios anuais de avaliação aqui dessa execução das políticas de proteção de dados. Vai sugerir ações a serem realizadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Elaboração de estudos, realização de debates, audiências públicas e disseminação do conhecimento. Então, assim, você vê que o Conselho Nacional vai fazer o quê? Ele vai estudar, ele vai debater, ele vai fazer estratégias, ele vai fazer relatórios, tudo isso para melhorar essa lei, tudo isso para melhorar a proteção dos dados pessoais. Essa é a grande função do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Beleza? Os diretores que integrarão o Conselho Diretor da NPD, então a gente está falando aqui de cima, terão mandatos fixos e serão escolhidos pelo presidente, embora sujeito à aprovação pelo Senado. Já até tinha falado isso para vocês, né? Só não tinha falado que terão mandatos fixos. Então a gente já tem essa informação extra. competências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Zelar pela proteção dos dados, elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados, fiscalizar e aplicar sanções nos casos de descumprimento da lei, promover o conhecimento das normas e políticas públicas sobre a proteção de dados, editar regulamentos e procedimentos, realizar auditorias e celebrar compromissos para eliminação de irregularidades. Ok? Beleza, pessoal. Com isso, a gente basicamente passou quase tudo já sobre a LGPD de maneira resumida, obviamente, né? Se eu fosse falar de todos os artigos, todas as leis aqui, a gente ficaria mais de horas e horas. Mas para a gente finalizar, a gente só pega esse artigo 52, que eu também achei importante. Por quê? Porque fala justamente das sanções administrativas para quem não cumprir a LGPD. Tá? Então, quais são as sanções no caso de descumprimento da lei? Primeiro, advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Então, ó, tá advertido, vai ter que adotar esse tipo de medida. Beleza. É uma das sanções administrativas. Multa simples de até 2% do faturamento líquido da pessoa jurídica de direito privado. Grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício limitado no total a 50 milhões por infração. Então, existe esse limite de 50 milhões por infração aqui. É uma multa que pode ocorrer. Pode ter multa diária. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a ocorrência. Bloqueio dos dados pessoais. Eliminação dos dados pessoais. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere à infração pelo período máximo de 6 meses e pode ser prorrogado. Suspensão do exercício de atividade e tratamento de dados pessoais dessa pessoa aí que não cumpriu a lei, dessa empresa que não cumpriu a lei. A que se refere à infração também pelo período máximo de 6 meses também podendo ser prorrogado. e proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Acho importantíssimo a gente saber essas questões aqui abaixo, tá, pessoal? Saber sobre essas sanções administrativas. E aí, com isso, uma aula um pouquinho mais chata, mas com isso a gente tem um panorama geral da LGPD. Você já consegue entender do que se trata a lei, já entendeu qual que é a autoridade máxima que tem ali, que cuida da lei, que é formada por um conselho, você já sabe o que é um titular, o que é um controlador, o que é um encarregado. Você já tem uma noção geral aí da LGPD com esse resumo que eu trouxe aqui pra vocês da lei, beleza, pessoal? Então, assim, claro, recomendo fortemente que vocês voltem aqui, dá uma lida aí com calma depois, vai fazendo as anotações que vocês precisam e, claro, continua aí com foco nos estudos, tá, pessoal? Aproveita, vai lá, segue eu aqui no Instagram, pessoal, me segue lá, curte aí o vídeo se você gostou, deixa um comentário aí, ativa o sininho e se inscreve aqui no meu canal. Tchau. Tchau.